Foi um convite, foi uma intimação, foi diferente do professor Ítalo, como a gente é da casa, a gente foi intimado a fazer essa palestra, mas brincadeira à parte, a gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês a experiência, a certificação da propriedade, e a propriedade é a nossa propriedade aqui no Centro de Estricultura. A gente está, vocês estão acostumados a conhecer aqui a feira, quem não é muito frequentador assíduo aqui do Centro, parceiro nosso, mas nós temos uma fazenda experimental. Essa fazenda tem uma área de manancial, uma área de reserva preservada, que a gente aumentou essa área, nós temos talhões de cítricos para experimentação, e essa fazenda nós obtivemos, em novembro de 2022, uma certificação da FSA SAI, o nível mais alto, que é o nível ouro. Então, essa intimação, que eu brinquei aqui, é com uma grande satisfação que a gente compartilha essa experiência que a gente teve, e de dizer para os senhores, para vocês, que nós temos uma certificação desse nível na nossa propriedade, e pelo que a gente tem de relatos aí na imprensa, foi uma das primeiras fazendas, se não a primeira fazenda a experimentar uma instituição internacional pública a conquistar esse selo internacional de sustentabilidade. Então, por exemplo, o Valor Econômico, ele publicou essa matéria, notícias agrícolas, o portal do agronegócio, então diversas mídias aí publicaram essa certificação de sustentabilidade conquistada pelo Centro de Estricultura, que é bastante importante para nós. E vocês devem ter passado, quem não passou, convido para passarem no estande do Centro de Estricultura, a gente tem esse painel lá, com essa arte, com esses dizeres, uma visão compartilhada. É isso que a gente tem feito aqui na instituição, a gente tem buscado vários pontos, não só pesquisa, inovação, a partir de serviços, produtos, eventos, e numa visão compartilhada, a gente não pode ficar só na questão da instituição, a gente tem que ver o que está acontecendo ao redor, a questão da sustentabilidade é muito importante, a questão social, ambiental, a questão da governança. E com isso a gente tem conseguido fazer várias entregas para o setor, sejam entregas de pesquisa, que são alguns destaques que estão aqui, como entregas como essa da certificação. Nós conseguimos ser um modelo, vamos dizer assim, para as propriedades não tão grandes, nós temos uma propriedade aqui de 200 hectares, mas com o cítrio são apenas 40 hectares, então é uma propriedade pequena, vamos dizer assim, e conseguimos obter essa certificação. O Dirceu sempre nos fala de alguns termos aqui que a gente tem que adotar, como se fosse uma empresa, a gente tem muita informação aqui dentro, a gente é um centro gerador de informação, gerador de ciência, e é um centro também que acontece nesses fóruns onde tem muita informação. Além disso, nós somos muito organizados, nós temos certificações, por exemplo, como o ISO, aqui dentro, e toda uma organização, vocês podem ver aqui pelos laboratórios, a própria feira, a gente entregou uma feira bastante organizada para vocês, é um ambiente bastante colaborativo aqui dentro, tanto interno quanto externo. A gente tem que pensar hoje nessa questão de estar fazendo gestão das pessoas que trabalham aqui dentro e ter um bom relacionamento com o público externo também. E com isso, a gente tem conseguido realizar muita coisa que é o que está aqui, esses destaques. E especificamente do que eu vou falar da certificação, envolveu as pessoas do campo, os trabalhadores que trabalham no campo, os aplicadores, tratoristas, agrônomo, técnico de campo, dando um pertencimento para eles, eles sentindo parte desse todo. Então, isso é bastante importante para a nossa instituição, a gente fica bastante feliz com o que a gente conseguiu alcançar com a certificação. E por que eu ir atrás de uma certificação ambiental, socioambiental, de sustentabilidade? Vocês devem ter visto já informações, existe um pacto na Europa, principalmente para uma convenção, para que todo o suco comprado pela Europa seja sustentado, não só de laranja. Existe esse pacto, que até 2030, 100% do suco na Europa tem que ser, suco de fruta, tem que ser produzido de forma sustentável. Isso tem datas, a gente está aqui entre 2020 e 2025, aqui a meta era 30, 75 para 2025. E segundo os dados aqui da Associação Europeia de Suco de Fruta, já se alcançou em 2021 43% dessa produção de suco sustentável, de tudo que é consumido na Europa. Então, a gente está ainda longe dos 75% e temos aí uns três anos para alcançar isso aqui. Eu falo nós, porque nós somos parte da cadeia, nós fornecemos suco de laranja para a Europa, somos os maiores fornecedores de suco. E como que a gente entende a questão da sustentabilidade em uma fazenda? Ela tem, não só em uma fazenda, mas a gente está falando especificamente da fazenda. A gente tem a questão do chamado ESG, hoje o tripé ESG, que tem que ter uma certa equidade entre o ambiental, o social e a governança. Então, eu vou passar por todos esses três pontos. A questão, a gente tem que estar sempre em ordem com a questão ambiental, a gente tem que estar com a questão trabalhista, a questão de legislação, de tecnologia de aplicação, EPI, a questão financeira, que é a gestão financeira, ela é muito importante. A gente tem que ter uma gestão bem feita para que tenha um equilíbrio e a gente consiga atingir a tão... O objetivo principal é atingir a sustentabilidade, que é o que toda propriedade tem que pensar. E o que ajuda a conseguir essa sustentabilidade é uma certificação. A certificação nada mais é, eu peguei algumas fontes aqui, afirmação da certeza ou verdade de atestado prova. Isso é uma da Oxford Languages. Eu gosto bastante dessa segunda aqui da Ana Lilian Ferreira, até tem várias palestras dela na internet. Processo no qual uma entidade independente, que seria uma certificadora, Então, a gente tem um processo, tem uma certificadora que avalia determinado produto ou atividade para atender normas estabelecidas por um determinado padrão ou protocolo. Atendendo-se esses requisitos, requisitos da empresa ou propriedade, como é o nosso caso, atinge o selo que demonstra que a mesma é certificada e, no caso, sustentável, que é o selo que a gente está pleiteando. E como que funciona o processo de certificação? Tem que ter um diagnóstico inicial, isso é... Eu posso falar para vocês, eu sou filho de produtor e acho que todas as propriedades têm condições de alcançar uma certa sustentabilidade e uma certificação. A gente já faz muita coisa que é sustentável, que atende o que se exige na certificação. Aí a gente tem que ver a norma da certificação que a gente está pleiteando e implementar tudo que está na norma. Faz uma auditoria interna, depois a gente faz uma auditoria externa, revisa essa auditoria, faz as tratativas das não conformidades se ocorrerem e, com isso, a gente consegue a emissão da certificação. E as vantagens de uma certificação para uma propriedade agrícola? Quais seriam, né? A gente tem redução dos passivos trabalhistas, que entra aqui na questão social, e também os passivos ambientais, né? O ambiental. Diversificação de mercado, reconhecimento da sociedade, isso é bastante importante hoje, né? A gente mostrar que a gente pertence a esse segmento da sustentabilidade, que a gente está seguindo o que é importante para as futuras gerações, né? O maior controle das atividades executadas, né? Aqui a governança, eficiência no uso de recursos, seja uma eficiência de uso de água, de defensivos, de fertilizantes, e, com isso, um aumento de produtividade e lucratividade. Então, a gente tem vários pontos aqui, muito importantes, que nos ajudam a entender por que buscar uma certificação. No caso de certificações ESG, pensando em sustentabilidade, né? Pensando em propriedade agrícola, essas são as principais, né? A Rainforest Alliance, Global Gap e a FSAI, que é a que a gente obteve aqui na Fazenda do Centro de Agricultura. O Global Gap, ele tem uma interface bastante grande com a SAI, até conversei com a Ellen Prodocine, que é uma, trabalha na Global Gap, ela disse que é possível, quem tem Global Gap, fazer uma extensão para a SAI, atendendo alguns requisitos mínimos aqui. A Rainforest Alliance é um pouco diferente da SAI, um pouco mais exigente em alguns pontos, e também é muito usada na cafeicultura, né? O pessoal do café também tem bastante esse selo, consegue até valorar bastante, ter uma valorização do produto. E na extricultura, tem sido bastante adotada a SAI. O que seria essa plataforma SAI? Nada mais é uma plataforma de iniciativa de agricultura sustentável, que foi iniciada aqui na Europa, pelas empresas de bebidas e alimentos, que queriam adquirir matérias-primas cultivadas de forma sustentável. Então, as indústrias de bebidas e alimentos fomentaram os produtores para terem práticas mais sustentáveis, e com isso eles terem matérias-primas mais sustentáveis. E a FSA, nada mais é do que a avaliação da sustentabilidade da fazenda, né? É uma ferramenta desenvolvida pela plataforma, que é utilizada por agricultores para avaliar a sustentabilidade de suas fazendas, servindo de base para melhoria contínua, né? A SAI, esses slides eu peguei de uma palestra da Imaflora, do colega Alessandro, que esteve com a gente o ano passado, estava disponível no site do Centro de Estricultura. A SAI, então, ela não tem fins lucrativos, né? Mais de 200 mil fazendas, mais de 40 países, mais de 70 culturas agrícolas aí, certificadas com esse centro. E, para conseguir a certificação FSA SAI, a gente tem que usar um questionário, né? A gente usou o 2.1, hoje já está no 3.0. que tem todos esses requisitos aqui. Conformidade legal, estabilidade financeira, gestão da fazenda, plantio, manejo do solo, manejo do nutriente, proteção de cultivo, agroquímicos, manejo de resíduos, gestão de água, biodiversidade, ar, até a partir de emissão de gases de efeito estufa, acesso ao mercado, condições de trabalho, saúde, segurança, comunidade local, e que cobrem a questão aqui do ESG, né? Da questão ambiental, social e também da governança. E aí tem níveis, né? A gente tem o nível bronze, prata e ouro, nós alcançamos o nível ouro. Para ter o nível ouro, tem que atingir, né? 100% das questões essenciais, 100% das questões básicas e 75% das questões avançadas. E os demais não tão restritivos quanto o selo ouro. Vou contar um pouco da nossa trajetória. Então, como que foi, né? O nosso, para chegar até o selo, né? A gente firmou uma parceria com a Fundação Solidariedad. Antes disso, a gente já adotava técnicas sustentáveis. Coisa que eu falei anteriormente, o produtor brasileiro já adota muita tecnologia, boas práticas no campo. Então, a gente já tinha em mente a possibilidade de um selo desse, porque a gente já tinha a adoção de várias técnicas sustentáveis. E a parceria com a Fundação Solidariedad, ela nos auxiliou muito, né? Aqui em março de 2022, eles fizeram um plano de ação para a gente. Na verdade, nós fizemos a quatro mãos ali. E fomos fazendo um plano do que a gente precisava atingir, o que a gente já tinha. Fomos fazendo um checklist. E com base nesse plano de ação, fomos desenvolvendo o que faltava. A Solidariedad, ela tem um projeto Fruto Resiliente, né? Que atende produtores de pequena propriedade. Nós nos enquadramos nesses requisitos, né? Então, eles utilizam aí um formulário também, um aplicativo hoje, né? Que é esse Extension Solution. Eles dão essa assistência para o pequeno produtor de forma gratuita. E aí eles conseguem, no campo, eles têm vários técnicos, né? E já atendem mais de 300 produtores hoje. A meta é, são 500 produtores. Até 100 hectares o produtor tem que ter para poder ser atendido pelo projeto, né? Diversos materiais foram construídos aí, desde cartilhas, podcasts, vídeos. Nós participamos de vários deles. A gente tem uma parceria grande com eles. Aqui um dia de campo que nós fizemos em parceria com a Solidariedad, visita o nosso laboratório aqui no Centro de Estricultura. E totalmente gratuito. E até estendo para vocês o convite de conhecê-los. Eles estão no stand aqui no pavilhão. E bater um papo, quem se enquadrar no perfil ou não, bater um papo sobre a questão da sustentabilidade e da certificação. Com aquele plano de ação, com o apoio da Solidariedad, nós fomos mapeando a nossa propriedade, que é essa, né? Que está circundada aqui, os nossos talhões. E fomos regulamentando tudo o que a gente precisava. Um dos pontos que é essencial é a regularização do cadastro ambiental rural. E a gente já tinha o cadastro em 2015, mas precisava ser retificado. E a gente conseguiu fazer a retificação desse cadastro. Aí que vem a questão compartilhada, né? E a questão de busca de parceiros. A gente, às vezes, não consegue fazer tudo. Então, a gente acionou a CATE. A gente tem um colega, o Marcelo, que... O duro é falar sobre o nome dele, né? Kivyatikovsky, aqui de Conubataí. Foi meu contemporâneo da UPSCAR. Nós fomos formados na mesma época ali na UPSCAR em Araras. E ele foi muito solícito e eu sei que ele faz esse atendimento para diversos produtores. E é um serviço que a CATE tem prestado e nos auxiliou muito para desenrolar essa questão do CAR. E ela ficar... A propriedade ficar em dia com essa questão. Na internet tem diversas ferramentas que você pode monitorar a propriedade. Isso é por satélite, né? Isso é feito para desmatamento e também feito para a questão das propriedades. Então, a gente tem, por exemplo, um mapa aqui de 2015, né? E também um mapa de 2022 da fazenda e como a gente estava a questão das nossas reservas, né? Da nossa vegetação. Importante que nesse período não houve desmatamento. A gente manteve, na verdade, antes de 2015 a gente tinha até um pouco menos. E foi reforestado alguns pontos. Então, a gente atendeu plenamente e conseguimos o cadastro aí, o CAR. Isso é importante. Outro ponto importante. A sinalização da propriedade. Ela tem que ser feita de uma forma bastante clara, né? A questão de ser proibido casca, pesca, que é uma propriedade particular. Onde tem agrotóxico, onde não pode fumar. Isso é importante e está bem sinalizado. É um ponto que a certificação, a SAI também exige. A plataforma de abastecimento de agrotóxico, ela tem que ser impermeável. Ela tem que ter uma contenção, canaletas, que você não permita que qualquer vazamento de agrotóxico vá para o solo e contamine algum lençol freático. Então, nós fizemos adaptações. O chuveiro aqui lava óleos, é importante, né? A plataforma de abastecimento de óleo diesel também, ela passou por uma reforma. Também nos mesmos moldes aí da plataforma de abastecimento de agrotóxico. Seguindo algumas normativas da BNT. Toda a sinalização também de placas aqui. Esse é um ponto bastante importante. E até nos custou uma não conformidade ou uma oportunidade de melhoria, né? O treinamento de tecnologia de aplicação e uso correto de EPIs. Tem que ser feito todo ano. A gente tem uma parceria com o Aplique Bem, que é do colega Milton de Jundiaí, do IAC. Nós fizemos dois treinamentos com eles. E acabou que, quando a gente foi comprovar, ele não atingia o número de horas e também não atingia a NR37.1. Que fala das normas aí de uso de EPI e tecnologia de aplicação. Aí nós fizemos um contato com o SENAR, que oferece esse curso gratuitamente para produtor. Nós fizemos esse curso. Encaminhamos para a certificadora, que foi a Imaflora. E ficamos ok aqui, kits, né? Para obter a certificação. Isso é muito importante para a proteção do trabalhador e para o uso eficiente do defensivo, que também é caro, né? Passou um a mais aqui, perdão. É importante ter um local para lavar esses EPIs da forma correta. Ter um tanque também, uma piscina química também, de acordo com as normativas. O local de armazenamento do agrotóxico também é importantíssimo. Está identificado, está trancado. Ter as pessoas, poucas pessoas de acesso restrito, né? As pessoas que são, podem adentrar. Sempre entrar no barracão com EPI. Isso é importante, isso às vezes o produtor esquece. Usar a máscara, né? Prateleiras, pallets, não ter produtos vencidos. Produtos somente os que estão na lista da protocítulos, né? Isso é importantíssimo. Treinamentos, né? Primeiros socorros, é um treinamento também exigido pela certificação. A gente fez esse treinamento. Tivemos algumas cobaias, eu fui um deles aqui. Um bombeiro, nós entramos em contato com um bombeiro de uma corporação aqui de Araras. Que fez esse treinamento com toda a nossa equipe, né? A Nádia aqui, a Valéria, o Van de Klee, o Franciel, o Gomes, né? Toda a nossa equipe e aqui todo mundo que participou. Isso vai ser feito novamente. Nós colocamos em diversos pontos kits de primeiros socorros. E também lista de telefones, com telefones úteis, né? Como Santa Casa, hospitais, SAMU. Um ponto importante, acidentes com animais peçonhentos, com cobras, né? A gente descobriu que nem Corderópolis, nem Araras tem soro antiofídeos. Aí a gente viu que Limeira tem. Então, a gente já colocou o telefone de onde tem. Então, num acidente, já vai direto para Limeira. Então, você acaba perdendo tempo de ir para Corderópolis ou para Araras. Tem o tempo que pode custar a vida de alguém. Então, é importante estar bem atento com essas coisas. A questão da saúde do trabalhador também. A gente tem o programa de gerenciamento de risco, né? E também o programa de controle de médico de saúde ocupacional. Isso foi feito por uma engenheira do trabalho. Gerando aí atestado de saúde ocupacional para cada funcionário ligado ao campo. Aqui é o do Van de Klee. A gente tem toda a questão da gestão financeira, um planejamento. A gente tinha planilhas aí distribuídas. Cada um fazia a evolução de venda de sementes, de produção de cítricos, de sementes. A gente conta com uma assessoria hoje do Paulo Dantes, que vai dar palestra na sexta-feira, na sessão no período da tarde. E com isso a gente conseguiu agrupar em planilhas mais modernas, com centros de custo, com previsões aí de como está o nosso orçamento. Então, isso é importante também para a certificação, a questão da governança e a gestão financeira. O registro de tudo que é feito é muito importante. Seja um caderno de campo. Aqui o nosso caderno de campo, ele é uma planilha do OTCEL, mas pode ser um caderno físico mesmo. O que a gente tem de cítricos no campo, os nossos talhões, monitoramento da fertilidade do solo, todo tipo de registro, ele é solicitado durante a certificação. Isso é importante que seja feito e com bastante qualidade. A gente tem, adota boas práticas agrícolas, a gente está no centro de pesquisa, que é fomentador dessas práticas, como roçadeira ecológica, plantas de cobertura, o Boletim 100, que é editado pelo IAC, o Dirceu, o Guareto, são editores do Boletim. Então, foi fácil mostrar isso para a Imafora, que é a certificadora, que a gente adotava boas práticas. E a gente, apesar de estar no ouro do furacão, como a gente fala, a questão do green, a gente produz cítricos aqui dentro. Vocês podem ver no nosso stand, são fotos que eu tirei ontem do Instagram, a beleza dos nossos frutos produzidos aqui dentro. Mesmo com a pressão enorme do green, a gente tem a produção de cítricos e mantém a nossa coleção e também os nossos experimentos. Nós temos uma convivência saudável com a nossa fauna. Isso é importante também relatar, fazer relatórios, listas de avistamento de fauna. Gaviões, o quero-quero, o veado campeiro, o canarinho da terra, o teiu, a coruja que é famosa aqui na feira. A gente tem também, aqui o vídeo do Van de Klee, tatus e até cobra, às vezes aparece, a gente chama, essa vez foi chamado o pessoal dos bombeiros para capturá-lo. Mas é bom ter esse convívio e ter a educação ambiental dos funcionários, que não é para matar, assustar, é para conviver com os animais da melhor forma possível. Isso a gente tem conseguido fazer de uma forma bem interessante. A gente tem liberação de tamarixia radiata, que é um parasitóide para psilídeo, em parceria com o Fundecitrus. Isso é uma ação externa que a gente faz aqui, o Van de Klee condena isso aqui para a gente. Iniciativas de coleta seletiva de lixo, seja no escritório, seja na nossa colônia. Uma iniciativa também, essa foi uma iniciativa que vocês lembram que é uma iniciativa de agricultura sustentável, a gente estava falando da plataforma lá atrás. Então, são coisas que você tem que, numa certificação, você tem que demonstrar que você está começando, às vezes você não está com ela ainda finalizada. Então, a gente está aqui com as nossas filhas, iniciando essa compostagem, um pouco grosseiro ainda, algumas coisas que têm que ser picotadas melhor, mas já está saindo alguns compostos daqui. A gente tem a questão de logística reversa, isso é muito importante, entrega de pilhas, baterias com a Prefeitura de Forderópolis, embalagem de agrotóxico com a Cooper Citrus, a gente tem também lubrificantes, óleos queimados, têm que ser devolvidos da forma certa, e isso é feito em parceria com as próprias empresas que a gente compra. A questão de outorga de uso da água, a gente tem hidrômetros instalados, a gente não tem irrigação na fazenda, mas a gente tem hidrômetros na fazenda, que são monitorados diariamente, e tem um limite de 300 metros públicos por dia para serem utilizados. A análise da água, né? A água potável, ela tem que ser feita, essa análise, a gente tem uma parceria com a Solidariedad também, mostrando que a nossa água, ela é potável, os níveis de nitrato, nitrito, amônia, fosfato, coliformes especais ausentes, tudo dentro do exigido pela legislação. E algumas iniciativas até, que não são essenciais nem básicas, como por exemplo de gás de efeito estufa, a gente fez um exercício, aqui o Brasil ele é um dos maiores emissores, mas bem abaixo das grandes potências aqui, e a gente tem mapeado em algumas plataformas da internet, isso é possível ser feito, para mostrar também que a gente pode diminuir. E a gente tem alguns trabalhos, como por exemplo, para mitigação da emissão de gás de efeito estufa, alguns trabalhos com palhada, com uso de leguminosas, apoiado aqui pelo programa Boa Colheita da Iara, e também pela Fundação Agressos, com câmaras para avaliação da emissão de gás de efeito estufa. Então, são iniciativas que a gente está, são projetos ainda iniciais. Então, a nossa fazenda hoje está integrada com essa questão da sustentabilidade, a gente tem refeitório, tem uma colônia, os nossos funcionários foram auditados e perguntados sobre como é morar aqui dentro, como são as condições, e nós passamos o teste, e conseguimos a carta. A auditoria foi entre o dia 29 e dia 30 de setembro, o colega Alessandro e a Andréia da Imaflora nos auditaram, que parte da nossa equipe. E nós, muito felizes, podemos dizer para todos que nós temos uma certificação nível ouro da SAI. Eu agradeço o engajamento de toda essa equipe, pelo tempo, não vou conseguir nomear todo mundo, mas os nominhos estão aqui, porque eu fiz questão que vocês os conheçam, desde o seu diretor, até o pessoal do RH, do campo, os tratoristas, das estufas, estão todos aqui. Dentro do que a gente falou, informação, organização, colaboração, realização e pertencimento, esse grupo pertence a essa temática. Agradeço muito a solidariedade pela parceria, pelo plano de ação, e por obter, a gente fica muito feliz com o selo obtido. Fica o meu e-mail aqui, obrigado. Se tiver tempo, respondo perguntas, se não, vou estar por aí a semana toda. Obrigado. Pessoal, vamos lá, acho que tem tempo para uma pergunta, vai. Quem quiser, por favor. Depois, mais perguntas, se houver interesse, pode conversar com o pesquisador. Vamos lá, quem quiser, levanta a mão, por favor. Eu gostaria, Fernando, só de fazer uma pergunta, o custo da certificação auditoria, você chegou a falar? Eu não ouvi. Não, essa conversa aí com o Dirceu. Ah, depois tem dele. Não, a gente não, a gente tem isso mapeado, e na verdade foi um processo longo, eu falei aqui de um ano, mas na verdade é um processo que já vem de uns 3, 4 anos. A gente não tem exatamente esse custo. O que a gente pode falar é que o retorno é muito grande. A gente já tem conseguido economias no uso de água, economia no uso de fertilizante, economia e aumento de produtividade. Então, posso falar para vocês que compensa. A gente não tem esse número exato, fechado, porque é um processo longo, e a gente acabou não fechando esse número. Mas compensa, a gente pode falar isso, porque a gente tem ganhos aí, fora a questão da saúde dos trabalhadores, que não tem preço, da menor agressão do ambiente, como a gente falou. Mas tem todos esses ganhos que a gente falou. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou de Santana, do Livro Aumento, do Rio Grande do Sul. Eu não vi a parte solar, eu queria saber se a parte de CO2, para quem tem a parte solar, se ela potencializa nessa compensação. Sim, a questão, até a gente conversa disso, a gente tem bastante telhado, bastante área livre, é uma forma que é uma energia limpa. Você tem um gasto, uma emissão de CO2, ou a pegada de carbono é menor. Com certeza, entra sim. Pessoal, obrigado. Acho que tem mais um. Bom, infelizmente, a gente está com o tempo em cima da hora. Eu vou só avisar para vocês, agora é o tempo do espaço, do expositor, da empresa FMC. Por favor. 15 minutos. Pessoal,